Olá, belas! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre uma coisa que eu acho que é unânime, que são os jeans. Todo mundo ama jeans. Eu acho difícil ter alguém que não gosta. E não é só aqui, né? Em todo lugar do mundo você vê, gente, os jeans. E é uma peça coringa, confortável, combina com tudo. Então, por isso que hoje eu resolvi vir aqui pra trazer algumas dicas pra você personalizar o seu jeans. Então, sabe aquela peça que você tem em casa e já tá cansada de tanto usar e já cansou dela? Ou que você pensa em dar, ou que você queria dar uma incrementada nela. Então, hoje eu vim trazer três diquinhas pra vocês que você pode fazer, né? Eu faço você mesmo, você pode fazer em casa pra dar um up no seu jeans, tá bom? No primeiro eu vou fazer nesse shortinho jeans aqui, onde eu vou usar o cloro. Você pode usar duas técnicas. Ou você pode de borrifar, né? Que é a que eu vou fazer nele. Eu vou manchar ele com cloro borrifando. Ou você também pode fazer amarrações pra fazer a técnica de tie-dye, que tá super em alta. Então, tá todo mundo usando agora. Então, você pode fazer na nossa casa pra pegar aquela peça que você já usou bastante e já tá cansada dela. E você vai transformar ela numa nova peça e vai usar ela como se fosse novinha, tá? Então, eu vou explicar pra vocês como é que faz tie-dye também. Mas o que eu vou fazer nesse short vai ser a técnica do borrifamento, tá? Na segunda peça eu vou fazer o destroyed, né? Então, você pode ou só deixar ela rasgadinha, ou você pode abrir o rombo mesmo. Então, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que a gente pode fazer. Então, essa é uma calça bem surradinha, mas eu amava. Ela é da Colt. E como ela já tem essa textura, né? Essa lavagem. Eu achei que vai combinar demais fazer um rasgadinho nela. Então, eu vou transformar essa peça destroyed. E a última eu vou usar. Ela é um pouco mais ousada, mas também tá super em alta. Eu tenho visto demais nas fotos do Instagram. Que é aquele recorte, tá? Então, eu vou usar essa calça aqui e vou fazer aquele recorte no bolso. Vou mostrar pra vocês como é que faz. Vou mostrar no corpo como é que fica. E aí, se você se animar, né? Se tiver coragem de fazer também, faz. Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. É pegar aquela peça que você já tem e transformar em uma nova. Essas três transformações que eu vou fazer. E se você quer acompanhar, é só vir comigo. Gente, então vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser nesse short jeans, ó. Ele é bem bonitinho, mas eu não gosto muito dessa lavagem. Então, eu vou borrifar o coro, tá? Se você não tiver borrifador, você pode usar uma embalagem. Esse de desencordurante usada, né? Que acabou. E aí, você usa esse borrifador. Eu vou usar essa água sanitária aqui. Você pode usar qualquer coro, água sanitária. E aí, eu vou borrifar na peça, tá? Então, toma cuidado com o ambiente que você vai fazer isso. E eu vou só borrifar aleatório, tá? Então, sem muita marcação, muito cuidado. Nessa... Nessa água aqui, o que eu fiz? Eu coloquei um pouquinho de água e um pouco de cloro. Então, só pra não deixar no cloro puro, pra não ser tão abrasivo pro tecido, eu coloquei um pouquinho de água, tá? Eu vou virar essa peça. E eu vou borrifar aqui atrás também. Botei bastante, assim, pra ver o efeito que vai dar, tá? Então, eu vou deixar aqui por meia horinha. Ou vou ficar observando pra ver como é que vai ficar. Se ficar muito claro, né? Com pouca diferença, eu vou... Eu vou colocar mais uma vez. Vou borrifar de novo. Agora, se der bastante diferença, eu só vou lavar, tá bom? Outra coisa que eu falei com vocês que eu ia dar a opção é de fazer o tie-dye, né? Então, pra você fazer o tie-dye jeans, é só você ou enrolar ele todo e ir amarrando com linha mesmo, tá? Pode ser linha branca. Você vai amarrando ele todo. Se quiser mais desenhado, né? Você vai fazendo assim, ó, amarrações. E aí, você vai colocar ele de molho numa água. Ó, já tá começando a botar aqui. Então, você vai botar ele de molho numa água que é 1 pra 2, tá? Então, 100 ml de água, 200 de cloro. E aí, você deixa ele de molho dentro de um balde ou de uma bacia, qualquer coisa. Você deixa ele ali de molho por um tempo. E aí, depois você vê se já desbotou, né? E aí, você enche a água e vê que ficou toda a marcação do tie-dye, tá? Isso serve pra blusa, pra short, calça, qualquer coisa. Então, eu vou deixar essa peça aqui, ó. Já tá começando a aparecer. E aí, depois eu mostro o resultado final pra vocês. Gente, ó, então vamos lá. Na segunda peça, eu vou fazer os rasgadinhos, né? Você pode cortar com a tesoura e ir desfiando com uma pinça, né? Puxar com a pinça. Ou você pode abrir o buraco mesmo, né? Fazer aquele recorte aparecendo a perna. Mas eu quero fazer uma coisa mais sutil e fazer só o desgastado mesmo. Então, eu tenho aqui um kit, né? Com coisas pra ralador. Então, eu vou usar esse aqui. Mas você pode usar um ralador comum, tá vendo? Então, pega o ralador ou uma lixa de parede que dá o mesmo efeito. Então, você vai pegar essa parte mais áspera. E você vai começar a rasgar, tá? Eu vou fazer uma rasgação aqui no bolso. Então, eu fiz só um desfiadinho no bolso. E vou fazer aqui, desse lado aqui, aqui no meio da perna. Você pode rasgar até furar, né? Ou só deixar mais esfoladinho, tá vendo? Agora, eu vou fazer um aqui mais perto do joelho. Aí, você pode vestir, né? Pra ver se você quer fazer mais em algum lugar. Eu vou vestir ela pra ver como é que vai ficar. E aí, qualquer coisa eu faço mais em algum lugar. Gente, ó. Eu vesti a calça e ficou assim, ó. E aí, eu resolvi fazer no outro bolso também, tá? Se eu não tivesse feito esse aqui, eu teria feito mais pra baixo no joelho. Chegando a abrir um pouco. Mas como eu fiz aqui, não ia ficar muito legal. Ia ficar muito perto. Então, eu vou abrir aqui. E depois que lavar esse jeans, ele também vai ficar mais legal. Porque aí, vai soltar um pouco dessa linha, né? Enrolada. Então, ó. Essa foi a peça destroyed. E aí, eu vou experimentar pra vocês verem. Gente, ó. Então, esse foi o resultado do desfiadinho, né? Que eu fiz. Então, ó. Fiz aqui no bolso. Aqui na perna. Eu vou fazer ainda nesse joelho. Tá vendo? Eu vou rastegar aqui. E eu acho que esse aqui eu vou chegar a abrir um pouquinho. Eu acho que vai ficar mais legal. E aí, deu uma renovada na peça, né? Deixou ela mais moderna, mais diferente. Então, essa foi a primeira transformação. E por último, eu vou fazer o recorte, né? No bolso da calça. Pra ficar com aquela pele vazada. A pele aparecendo. Então, eu vou pegar uma tesoura. E vou cortar. Toda essa parte aqui do jeans. E aí, eu vou pegar uma tesoura. agora eu vou experimentar ela para vocês verem como que vai ficar no corpo gente aí essa é a a segunda peça eu coloquei com esse cropped vermelho esse sapato a peça ficou bem mais ousada né mais sensual mas também tá moderna o povo tá usando assim então achei que ficou diferente e eu tenho coragem de usar então essa foi cortando o bolso a gente aí o short tá ficando assim como só borrifando ele não tava fazendo muito efeito eu joguei alguns cloros em cima joguei alguns pedacinhos porque eu queria mais assim tá vendo jogado e não desenhado não tá idade né e aí eu vou deixar ela aqui de molho descansando um pouquinho e aí depois eu vou lavar secar tá bom mas eu vou terminar de fazer e ajeitar ela aqui e eu vou só fazer mais assim jogar mais desenhos que esse aqui ainda vai demorar para ficar pronto mas você pode fazer ou jogando cloro direto ou você pode amarrar peça toda né e deixar de molho porque aí eu acho que vai dar um efeito mais legal tá bom eu acho que eu vou fazer isso eu vou amarrar ela e vou mostrar para vocês também a outra opção que pode ser como não ficou defeito que eu queria né a gente vou fazer do outro para ver como é que vai ficar tá bem pronto gente ó eu amarrei cada perna separada e depois eu enrolei ele todo também passei linha branca normal mesmo agora eu vou botar de molho no cloro com água eu vou jogar um pouquinho de cloro assim por cima direto e depois eu vou misturar com água e vamos ver o que vai dar gente acabei de tirar ela do cloro e aí foi bom que tiro aquelas manchas que eu tinha feito mas por ele já ter duas tonalidades nessa parte mais clara e essa mais escura ficou assim bem diferente se você usasse um todo jeans ó ia ficar muito maneiro ó tá vendo o efeito que se ele fosse num jeans escuro todo ele ia ficar muito maneiro mas eu achei que ficou melhor do que antes tá então eu gostei do resultado então faz no jeito do taidá e toda amarradinho mesmo que dá super certo deixa de molho ali na água o meu ficou mais duas horas e aí ficou assim eu gostei então é isso belas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou clique em gostei pra mim se inscreve aqui embaixo no meu canal e me sigam nas redes sociais gente vai lá no meu instagram me seguir por favor tenho certeza vocês vão amar eu tô fazendo um um editorial né uma parte lá só do ensaio cores onde eu tô trazendo maquiagens e cores diferentes para vocês então tá um ensaio bem legal então vai lá para me acompanhar tá bom é equipe bela e também gente se você tem alguma amiga indica esse vídeo para ela vai que ela tem uma peça lá que ela tava querendo fazer alguma coisa diferente esse vídeo pode servir para ela também ajudar tá bom então é isso super beijo para vocês e até o próximo vídeo tchau tchau